Olha aí Barros do Comércio, aqui vai o abraço do Caju e aqui vai o outro do Castanho Evangelista. Dia 5 de outubro está chegando para essas eleições, para deputado federal Evangelista 4414 e para deputado estadual Barros do Comércio 44414. É 44414 para estadual, e 4414 esse é para federal, mais saúde, educação, cultura, esporte, lazer, mais emprego e segurança para a cidade crescer, Barros e Evangelista vão trabalhar para você. Eu quero e vocês querem, e nós queremos votar, Barros e Evangelista essa mensagem vai deixar, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. É 44414 para estadual, e 4414 esse é para federal, e 4414 para estadual, e 4414. E 4414 esse é para federal, e 4414 esse é para federal, e 4414 esse é para federal, e 4414 é o nosso federal, e 4414 para estadual.